Boa noite, queridos, boa noite a todos vocês que estão aí conectados conosco, conectados aqui com o canal Educação, seja através do IPTV, seja através do YouTube, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o professor Técio Câmara, sou professor de Biologia e nós estamos começando mais uma aula para a terceira série do Ensino Médio, beleza? Hoje são 15 de setembro de 2022, na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre um tema que é muito importante para os nossos alunos da terceira série Organizando a Diversidade dos Seres Vivos, especificamente, lembra que semana passada nós falamos de bactérias? Pois é, hoje nós vamos falar de protozoários, beleza? Muito bem galera, vamos lá então, vamos começar a nossa aula? Vamos começar, está aqui ó, 15 de setembro, 15 de setembro, organizando a diversidade dos seres vivos, protozoários, está aí, nós vamos trabalhar protozoários, o objetivo é compreender a importância biológica dos protozoários, suas principais características, sua correta classificação e é claro, o seu modo de reprodução, tudo isso nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. E eu quero começar a nossa aula colocando essa imagem aí para vocês, né? Não importa qual é o protozoário aí, no caso específico, nós temos um protozoário flagelado do lado direito e do lado esquerdo nós temos um protozoário ciliado, nós vamos já ver que a classificação dos protozoários giram em torno exatamente do seu, é, da sua organela estrutura de locomoção, tá bom? Beleza? Então vamos lá, primeiro ponto, a gente precisa dizer que não possuem parede celular. Professor, o que que isso quer dizer? Nós estudamos na semana passada, bactérias, e nós vimos que ela tem, elas, né? Tem parede celular. A presença de parede celular nas bactérias, que aliás não é igual à parede celular dos vegetais, ó, isso aqui é um vegetal, ó, parede celular aqui é de celulose. Nas bactérias, a parede celular é feita de uma outra substância, chamada peptidoglicano. É parede celular, mas a composição química é diferente. E aqui, protozoários, não tem parede celular. Nos protozoários, porque existem algas protistas, aí essa sim tem parede celular. Beleza? Show, show de bola. Mas tem uma outra característica importante. Ah, professor, eles são unicelulares. Sim, 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 eles são unicelulares, sim, é verdade. Mas as bactérias também são. Só que bactérias são procariontes e protozoários são eucariontes. Então, aí nós temos milhões de anos de evolução de uma célula para outra, tá? Milhões de anos de evolução de uma célula para outra, de procarionte para eucarionte. É um outro tipo celular, tá? É uma célula que apresenta características bem diferentes, porque ela já vai ter organóides membranosos que a bactéria não tem, que a célula procarionte não tem, tá? Então, é completamente diferente. A gente vai estudar ao longo da nossa aula de hoje. Então, ser eucarionte coloca os protozoários no outro nível, o fato de ser eucarionte. E são heterotróficos, né? São heterotróficos, você não tem capacidade de produzir o próprio alimento, tá? Olha aí o que eu estava falando para vocês. Essa é a classificação, a sistemática de protozoários. Baseado em quê, professor? Baseado numa coisa chamada organela, organela ou estrutura de locomoção. Estrutura de locomoção. De acordo com o protozoário que nós estamos falando, nós temos aí estrutura de locomoção. Por exemplo, por exemplo, isópodis ou sarcodíneos. São protozoários que apresentam como estrutura de locomoção expansões sintoplasmáticas, chamadas de pseudópodos ou falsos pés, que são o que fazem com que o protozoário consiga se locomover e, além disso, capturar alimentos. A gente vai ver isso aqui também na aula de hoje. Ciliados ou cilióforos. Esse, o nome é óbvio, né, gente? São aqueles capazes de, a estrutura de locomoção, são os cílios por toda a extensão do seu corpo, tá? Então, ciliados ou cilióforos. Flagelados ou mastigóforos. Aqui, por exemplo, risópodos ou sarcodíneos, a gente tem ameba. Cilióforos, nós temos o paramécio. Mastigóforos, nós temos o tricomona vaginalis. E no caso específico dos esporozoários ou apicomplexos, nós temos o toxoplasma gondi. Toxoplasma gondi é um tipo de protozoário que causa uma doença chamada toxoplasmose. É uma doença razoavelmente grave. Razoavelmente grave, tá? Então, estruturas de locomoção vão definir, determinar, nortear a classificação dos protozoários. Quanto a sua nutrição, professor, pegando aqui como exemplo, uma ameba, que é o caso disso que vocês estão vendo aqui, tá? Ela executa expansões do citoplasma. Isso aqui é pseudópodo, 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 tá? Tudo isso daí é pseudópodo, beleza? Esses pseudópodos, eles têm, como eu falei, duas funções. Uma, promover a locomoção do protozoário. E a outra é fazer a captura do alimento. Então, são duas funções básicas que, nesse caso aí específico desse protozoário que vocês estão vendo, você está vendo o processo de nutrição dele. Como que acontece? Você tem um processo de fagocitose, globalmente, partículas sólidas. Então, o protozoário, por exemplo, acompanha comigo, tem um determinado, uma determinada partícula alimentar, essa partícula alimentar é englobada pelo protozoário, daí nós temos um vacúolo alimentar que a envolve, os lisossomos se aproximam dessa partícula alimentar junto com o vacúolo, tá? Derramam as suas enzimas digestivas no interior do vacúolo para que aquela partícula alimentar possa ser digerida. Uma vez que ela foi digerida, aí sim você tem a eliminação de substâncias substâncias que não são mais úteis ao nosso organismo. Beleza? Então, isso é a nutrição. Vamos ver a regulação osmótica. Raciocina aí um pouquinho comigo. Esse protozoário que vocês estão vendo aí é um paramécio. É um paramécio. O paramécio é um protozoáriozinho ciliado, tá? É um protozoáriozinho ciliado que apresenta uma... É um protozoáriozinho de água doce. Se você for bem aqui no Rio Parnaíba, o Nil tomar, tá cansado de tirar a tainha ali no Rio Parnaíba, né? Ali, se você for pegar um vidrozinho, você pega a água do rio em três alturas diferentes. Na superfície, a 50 centímetros e a um metro. Você vai ver que esses caras são encontrados com uma certa facilidade. São protozoários de vida livre, não vão causar problemas para o indivíduo, não. Isso aí fica tranquilo com relação a isso, tá? Eles não vão causar, não. Agora, eles estão acostumados a viver em um ambiente que não tem praticamente nenhuma alteração com relação à sua salinidade. Se você pegar, por exemplo, um protozoário e um desse aqui, ó, e colocar num lugar hipotônico, ou seja, o que é uma solução hipotônica? Uma solução que apresenta a maior concentração de solvente em relação à quantidade de soluto. Se você colocar esse carinha numa solução hipotônica, por exemplo, você vai ver que esse carinha vai ter que se virar para expulsar a água do seu corpo. Do contrário, esse cara vai explodir, ganhar tanto líquido, 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 que vai explodir. Se você coloca esse cara, ao contrário agora, numa solução hipertônica, como, por exemplo, a água do mar, não é? Você vai ter, por exemplo, um protozoáriozinho que vai perder água para o meio, não é? Vai murchar. Então, para fazer esse controle, existe uma estrutura chamada vaculo contrático e vaculo pulsático, dependendo da situação. Ele vai fazer o controle dessa água no seu corpo. Tranquilo? Show? Show de bola. Professor, e com relação ao processo de reprodução desses carinhas? Então, gente, eu disse a você que eles são organismos unicelulares, não foi? Eu falei que eles são unicelulares. Quer dizer o seguinte, que o organismo é a própria célula, ou seja, quando a célula se divide, você tem também um novo organismo formado. Quer dizer, uma célula se dividindo, você tem a formação de dois novos protozoários. É simples, porque é um organismo unicelular. A célula, a única célula que ele tem, representa o organismo como um todo. Acompanha comigo como é que é o processo de reprodução assexuado. Então, bem aqui você está vendo que praticamente eles estão dividindo. Olha aqui, olha. Aí vão dar origem a dois novos paramésticos. O nome desse processo de reprodução é bipartição ou sissiparidade, também conhecido como divisão binária, tá? Então, quer dizer que aqui eu vou ter dois novos paramésticos. Esses carinhas, aqui assim, ó. Esses carinhas aqui, ó. Esses carinhas aqui, eles vão se formar por reprodução assexuada. Calma que também não para por aí. Não para por aí. A reprodução assexuada, no caso desses organismos, ainda que eles sejam unicelulares, como o caso das bactérias que se reproduzem, por exemplo, por transdução, por conjugação, por transformação, que são tipos, são três tipos de reprodução assexuada. Tá? Então, nós temos aí o quê? Uma situação bem, bem, bem diferente, né? Aqui nós temos uma reprodução conhecidíssima, simples, padrão, reproduçãozinha de maneira assexuada. Mas, como eu falei para vocês, eles também podem se reproduzir de maneira sexuada. De maneira assexuada, de que forma? Por conjugação. Por conjugação. Então, observa aí o que você está, o que você está percebendo aí. Observa. Olha aqui, ó. Você tem dois paramércios que estão namorando, né? Dois paramércioszinhos namorando. Os bichinhos estão sofrendo meiose em seu micronúcleo. Depois de sofrer meiose, eles se reproduzem por mitose para aumentar o número. Depois ocorre troca de micronúcleos. E depois eles se fundem. Aí você tem a divisão em si. Então, você tem aqui o casalzinho e os seus dois filhotinhos lindos do buchão. Tá aí, ó. Coisa linda. Olha que coisa linda. Não é? Então, gente, ó. Presta atenção. Presta atenção. Se você observar, se você observar, o processo de reprodução, ele é simples. Não tem nada de mais. Mesmo sendo reprodução sexuada. Qual é a vantagem? Reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. Reprodução sexuada aumenta a variabilidade genética. Não tem jeito. Esse é o grande detalhe. Tá? Essa é a grande vantagem. Bom, mas nem tudo são flores e nem todo protozoário é de vida livre. Portanto, alguns deles causam doenças. Alguns deles causam doenças. Então, vamos lá. falar aqui sobre alguns desses caras, algumas doenças aí causadas por protozoários. A começar pela desenteria amebiana. A chamada amebíase. Pois é. Essa bichinha, ela é facinho de pegar, gente. Sabe por quê? Porque basta que você não tenha acesso à água filtrada ou fervida. eis aí um grande problema, sabe por quê? Eu vou dizer para você. É que, na verdade, como nós temos problema de boa parte da população do país não apresentar acesso à água potável. Para você ter uma ideia, no mundo todo, um bilhão e cem milhões de pessoas não têm acesso à água potável. Você está entendendo o que é isso, gente? Um bilhão e cem milhões de pessoas não têm acesso à água potável. De jeito nenhum. Então, é um prato cheio para isso aqui acontecer. Sem dúvida. Um prato cheio para isso aqui acontecer. Então, vem comigo aqui. O cara toma a água e, portanto, ingere o cisto. Obviamente que o trajeto que ele vai seguir é o trajeto do nosso sistema digestório. E em vários lugares você pode encontrar os chamados trofosoítas. Que é exatamente quando esses carinhas, a forma incistada deles, entra no nosso sistema digestório. E é um problemão, hein? Quando ele é eliminado pelas fezes, aqui, já numa forma de incistamento, incistamento, ele está incistado. O cisto dele é uma coisa. A forma de incistamento é uma coisa. A forma de incistamento é outra. Que é exatamente quando ele entra no intestino grosso. Ele é incistado. Aí chega o momento em que ocorre novamente o incistamento. E com isso você tem esse cisto sendo liberado. Então, olha que combinação linda e maravilhosa. Olha que combinação linda e maravilhosa. Observa. Você tem cistos sendo eliminados porque o indivíduo não tem fossa séptica. Então, portanto, ele não elimina esses cistos para um local adequado. Não elimina, tá? Não elimina. E aí, esses cistos caem em um ambiente que não é adequado, contamina a água que esse indivíduo bebe. E aí, com isso, você tem o ciclo da amebíase. É simples, dá para a gente entender. Mas olha os problemões que ele pode causar. Cistos de amebíase no cérebro, no pulmão, no fígado. Até em vasos sanguíneos você encontra. Cara, isso é sério, viu? Parece um tipo de doençazinha simples, mas não é. Giardíase causada pelo protozoário flagelado Giardia Lambler. Essa bichinha, ela é eliminada junto, o cisto dela é eliminado junto com as fezes de cães, por exemplo. É muito comum em regiões gramadas, onde se criam cães, né? Esses caras, esses cãezinhos eliminarem aí a Giardia. Por exemplo, eu moro num local onde o jardinzinho é bem cuidado e tal, tem bastante grama, é bonito, é legal. Só que foge um pouco o controle e entram cães da rua principalmente. Eu não estou nem falando do próprio condomínio, estou falando da rua. E aí esses cães entram ali e começam a depositar fezes. Começam a depositar fezes. E aí como eles depositam as fezes ali naquele local, meu amigo, e crianças brincam ali, há uma possibilidade grande de se adquirir a Giardia. Olha aí a criançazinha brincando e há possível contaminação na região intestinal através de trofosoítos. Sabe que cara é esse? É o famoso barbeiro ou chupança. É o inseto, você diz, ah, é o inseto causador. Não, ele não é o inseto causador. Esse cara não causa doença de chagas. Esse cara transmite o protozoário que causa a doença de chagas. Que é a tripanossomíase americana, produzida pelo tripanossoma cruzi. Esse cara, ao picar o indivíduo, normalmente na face, vem daí, portanto, seu nome barbeiro, ele defeca ali na face do indivíduo e você, ao coçar o local da picada, acaba trazendo as fezes do inseto para dentro do local da picada. Pronto, essa aí é a forma de contaminação. Essa é a forma de contaminação. Olha aí o caso aí, ó. Tá? Uma outra forma de se adquirir o tripanossoma cruzi, né, é um local, assim, bem, 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 bem rico. É através de animais silvestres, como, por exemplo, o tatu. Tatu, professor, meu Deus, eu adoro tatu, carne de tatu. Calma, que é assim, ó. Existe a possibilidade, sim, de você se contaminar comendo a carne do animal. Entretanto, o maior risco, a maior possibilidade, não é comendo a carne do animal. A maior possibilidade é tratando o animal e você se cortando, entrando em contato com o sangue dele. Por quê? Porque o tatu é um reservatório natural de tripanossoma cruzi. Reservatório natural de tripanossoma cruzi. E aí a possibilidade disso acontecer é grande. Nós temos alguns problemas aí com relação à doença. Por exemplo, o mais clássico deles é a cardiomegalia, crescimento do coração. É o mais clássico deles. Mas você tem taquicardia, miocardite, hepatosplenomegalia, que é o crescimento da região do baço e do fígado. Encefalite, febre, anemia. O que é que tem a ver essa casa aqui, hein, professor, que o senhor colocou? É porque isso aqui são casas que a gente chama de casas de pau a pique. Casasinhas simples, não são de tijolos, o piso não é cimentado nem colocado cerâmica. Algumas delas sequer é coberta de telha, essa aqui pelo menos é coberta de telha. Mas olha as paredes aqui, ó. O barbeiro adora esse ambiente aí. Adora esse ambiente aí. Então, é muito comum em ambientes assim, você encontrar o animal, tá bom? E aí a possibilidade de contaminação. Uma outra doença é a leishmaniose tegumentar, conhecida como úlcera de Bauru. Que é adquirida através da picada de mosquitos flebotomínios. São os flebotomínios, flebotomos, né, que são os mosquitinhos que vão picar o indivíduo e transmitir a leishmania, né, que é um protozoário, para o corpo do indivíduo. Professor, o que é que causa essa doença? Feridas na pele é o principal dele. Mas tem uma série de consequências por conta disso. E nós temos aqui, por exemplo, no caso da malária, que é uma doença extremamente comum, muito comum. Em muitos lugares, por exemplo, na África, a malária é endêmica. Na região norte do Brasil, a malária também é endêmica. Lá é preciso você ter muito cuidado. A possibilidade de haver a picada do mosquito, não é? E aí vem o detalhe, porque nós temos a picada da fêmea, o mosquito que pica para transmitir a malária, a fêmea, porque ele é um mosquito, a fêmea é que é hematófaga, sugadora de sangue, não é o macho, tá? Nós temos aqui, pelo menos, quatro tipos de agentes etiológicos, quatro tipos de protozoários, que causam a malária no indivíduo. É o plasmódium, malária, o vivax, o falcíparo e o ovale. Pelo menos esses quatro carinhas são realmente causadores da malária, tá? Agora lembra, tem que ter o mosquitinho para poder picar e, no caso, a fêmea, para poder passar, através das peças do aparelho bucal da fêmea, passar esses plasmódicos. Aí a malária, mostrando aí, né, uma ameaça tropical, como é que funciona. O plasmódio precisa da hemácia, bem bonitinha, por essa razão, pessoas com anemia falciforme e branda não adquirem malária, né? Então nós temos aí, ó, como profilaxia, medida profilática, combate a mosquitos, inseticidas, fazer aqueles mosquiteiros aí para colocar em portas e janelas, alertas, né, alertas para transmissão via placentária e sanguínea, precisa ter cuidado quando a mulher está grávida, beleza? Galera, vamos lá para as nossas questões? Você sabe, volta para cá, Dornelis. Quando a gente finaliza a parte teórica, eu coloco para vocês sempre as questões, tá bom? E aí, nós temos aí a primeira questão e eu quero a participação de vocês, tá bom? Então vamos lá para a primeira questão, põe na tela, por favor. Diz assim, ó, a respeito dos protozoários, são feitas as afirmações a seguir. Eu tenho aqui três afirmações, três, e ele pergunta qual ou quais delas está ou estão corretas. Dois minutos e eu volto comentando essa questão para vocês. Até já. Tchau. 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 Beleza, galera, tá aí, ó. Meus queridos, se você marcou letra E, resposta correta. Se apenas três estiver correta, vamos por partes, porque tudo bem, a três está correta, mas o que está errado na um e na dois? Todos eles apresentam vaculos contra áteis em suas células. Não, gente. Aqueles que vivem em ambiente aquático, sim, eu citei o caso aqui do paramécio, mas tem outros que não. Então não precisa do vaculo. Dois, todos eles são heterótrofos e de respiração aeróbica. Não, nós temos respiração, nós temos os protistas, como as algas, por exemplo, que fazem fotossíntese, tá? Muito bem. Vamos para dois? Vamos para dois. São doenças causadas por protozoários flagelados. Escute, ele só quer saber de flagelado. Só isso. Porque protozoário, tudo bem, mas flagelado, é isso que ele quer saber. Dois minutos e eu volto. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 Mostrei para vocês a malária. Não são flagelados. Nós temos no meio aí esporozoários, tá? Então não são flagelados. Flagelados locomovem-se somente por flagelo. Vamos para três? Os protozoários são um grupo de organismos heterotróficos que não constituem uma categoria taxonômica válida. Didaticamente, muitos autores, no filo risopoda, no filo risopoda, risopoda de zossarcodinos, lembra? Por exemplo, os protozoários locomovem-se, por exemplo, os protozoários locomovem-se, graças às expansões citoplasmáticas. Como é que é o nome dessas expansões? Como é? Como é que eu chamo isso? Hã? Dois minutos e eu volto com o gabarito e o comentário para você. Até já. Legenda Adriana Zanotto 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 etiológico etiológico agente etiológico é o que causa vetor é o que transmite o agente etiológico dois minutos e eu volto com gabarito e comentário pra você até já e aí e aí e aí e aí galera vamos lá eu chutei a bola pra vocês né aliás chutei a bola não chutei a bola não deixei vocês na cara do gol aí você precisa chutar tá você precisa chutar galera nós estamos falando de doença de chagas a doença de chagas é causado por um protozoário flagelado chamado tripanossoma cruzi tecruzi né tripanossoma cruzi este é o agente etiológico tá agora existe o vetor o vetor é o barbeiro o vetor é o barbeiro né que é o que transmite o vetor é o que transmite vamos pra última de hoje pessoal esta opa desculpa passei demais eu não quero que você responda não é pra você responder esta é pra você copiar e fazer em casa dois minutos e eu volto até já tchau tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Beleza galera Eu trouxe pra você aí Essa última questão Como eu disse, não é pra gabaritar É apenas pra você copiar E fazê-la em casa Volta pra mim aqui Newton Madorneles, por favor Queridos, um forte abraço a todos Espero que tenham gostado Fiquem com Deus Se Deus permitir, semana que vem estaremos juntos Até lá